Quando eu falei que era traficante, ela jogou na minha cara Porque eu sou criminoso e porto a Glock de radiada Então passei pra ela novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Eu gosto de morar no patuado, cara de bonzinho Vem traficante, vem traficante, vem traficante Vem traficante, vem traficante Vem traficante, vem traficante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Deixa, deixa ela sentar pra traficante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas A toque na cintura A toque na cintura eu troco Eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente Preparado e consciente O meu meota Só pra cair metente É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas A toque na cintura eu troco Eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente O meu meota Só pra cair metente Pratom Pratom Depois eu falei que era um traficante Ela jogou na minha cara Porque eu sou criminoso e porto a bloc de radiada Então passei pra ela novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamar nos traficos Vem traficar, vem traficar, vem traficar Deixa, deixa ela sentar pra traficar Joga a bunda, olha pra trás e vem chamar nos traficos Joga a bunda, olha pra trás e vem chamar nos traficos Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota com a mochila nas costas A toque na cintura eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente Preparado e consciente O meu melota só pra cair e meter Passinho de bandido que todas piranha gostam Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota com a mochila nas costas A toque na cintura eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente O meu melota só pra cair e meter À clarence Fique Lesson Fique Luz �